O Ministério Público Federal e a Comissão de Valores Mobiliários atuaram em conjunto de forma inédita para firmar termo de compromisso e acordo de não-persecução penal com dois operadores de capitais envolvidos em operações ilegais. Repórter Rafael Oliveira. A apuração conjunta realizada pelos órgãos apontou que os investidores obtiveram lucros atípicos no mercado de valores mobiliários decorrentes da compra e venda de cotas de um fundo de investimento. O resultado foi atingido após elevação da cotação do fundo e de aumento da liquidez dos papéis a partir de operações entre eles. A manobra configura crime contra o mercado de capitais. Segundo o termo de compromisso firmado pelo MPF, os investigados deverão pagar multas em benefício do mercado de capitais. O acordo também exige confissão das irregularidades praticadas para fins exclusivamente de encerramento do procedimento penal existente. Além disso, os dois acusados deverão apresentar ao final de um ano relatório com informações sobre as respectivas atuações no mercado de capitais e eventual ciência de cada um da existência de procedimentos envolvendo possíveis irregularidades.